Minha criatividade não é por acaso, é por estímulo. Minha confiança não é por acaso, é por acolhimento. Minha aprendizagem não é por acaso, é por metodologia. Meu sucesso não é por acaso, é por preparação. Quando a excelência é prioridade, nossos estudantes não dependem do acaso. Quem quer mais, quer Sigma. Obrigado.